Qual é o futuro da Itália? Será que estamos passando por uma outra crise? Já sabemos que o mundo está passando por uma crise, muita gente aí sem trabalhar, muita gente dependendo da ajuda do governo e hoje a gente vai falar um pouquinho de como está a situação aqui em relação a tudo isso. Até porque a gente já comentou no vídeo, a gente vai deixar aqui um link a preparação para a segunda fase da reabertura progressiva, porém quem não vai abrir ou que está demorando para abrir está em uma situação bem delicada. Então a Itália está aí despertando muitos sinais de uma possível crise econômica, ainda mais em todos os setores que foram obrigados a fecharem por todo esse período da quarentena, seja na parte industrial como na parte de comércio. Nós vemos muitas pessoas, muitos proprietários com muito medo do que pode vir a acontecer daqui para frente. Inclusive a Itália proibiu demissões até maio, porém como já está chegando maio eles estão aí pensando numa prórroga de mais dois meses. Porém, não significa que as empresas não estão fechando, muito pelo contrário, muitas empresas estão fechando as portas e não vão reabrir. Ou seja, não tem a demissão, mas se as empresas estão fechando as portas, logo... Consequentemente vem a demissão. Muitas marcas de roupas famosas e grandes tiveram que já fechar algumas filiais, por exemplo, a própria HL fechou oito filiais, demitindo aí cerca de 197 dependentes. Inclusive eles anunciaram hoje, dia 29 de abril de 2020. Outras marcas de roupa também, então aí Milão está uma situação mais delicada ainda, porque ainda tem bastante casos, então está voltando a Itália, mas Milão ainda é um pouco mais lento, o que complica também esse setor da moda. Uma marca também muito famosa, Yamamai Carpisa, gastou milhares de euros em produtos de sanificação e técnicas para poder reabrir dia 4 de maio. Porém, sendo em Milão, justamente porque essa situação lá está complicada, não vai poder reabrir. Ou seja, foi um dinheiro, infelizmente, gasto, que eles não terão retorno. Muitas marcas de roupas estão perdendo coleções, justamente por todo esse período da primavera que veio com toda a coleção nova, não teve saída. Infelizmente, muitas estão tendo um prejuízo enorme. Já estão criando muito flash mob, muito protesto. Ontem mesmo, em Veneza, a gente vai deixar uma foto, eles colocaram luzes, né, com a bandeira das cores da bandeira da Itália e estava escrito, vamos ressustar a Itália, como mais ou menos isso na tradução. Isso tudo como um protesto silencioso e pacífico contra o lockdown, porque a situação está ficando complicada e ainda mais Veneza. Até porque está tudo fechado, então já está ficando uma demora, assim, para abrir. Uma situação muito fora do controle e fora de esperança, infelizmente. O prefeito está pedindo para os turistas virem, sim, para a Veneza, assim que possível, obviamente. Inclusive, a cidade está até mais bonita, justamente porque a diminuição do fluxo de pessoas, os canais estão limpos, voltaram-se a ver os golfinhos lá em Veneza. Então, realmente, está cada vez mais bonita a cidade. Já foi pedido também para instituições italianas e europeias a possibilidade de reabrir, porém sempre com segurança, mas reabrir para continuar a vida como era. E eles já pediram para várias instituições italianas e europeias para poder reabrir e voltar à normalidade o quanto antes. Mas sempre com segurança. Eles deixaram claro isso, inclusive, que eles querem reabrir e que eles estão prontos para reabrir com segurança. Na região de Palermo, também, muitos comerciantes estão fazendo um protesto do mesmo modo que fizeram em Veneza. Em outras regiões da Itália, como a região de Palermo, muitos comerciantes irão fazer hoje um protesto, às 9 horas da noite, um protesto simbólico. Estarão abrindo as portas dos seus estabelecimentos, não estarão funcionando e nem recebendo pessoas, mas estarão abrindo as portas para mostrar que é a vontade e a necessidade da reabertura dos seus negócios. É interessante que aqui é tudo um protesto, eles deixam bem claro isso, é muito interessante. A gente viu várias áreas, vários tipos de comércios e todos eles estão fazendo esse protesto de forma pacífica e simbólica. Para mostrar para o governo que eles estão prontos e sempre com as devidas seguranças. Até porque se continuar fechado ou um plano de reabertura limitado, eles têm medo de falir. Então é uma coisa bem complicada e delicada. Inclusive na região de Torino, eles já fizeram esse mesmo ato de abrir as portas simbolicamente para fazer a mesma coisa, mostrar para o governo a vontade e a necessidade de voltar ao trabalho. É verdade, é verdade. Outra área que está sendo muito prejudicada é a área de cabeleireiros e esteticistas, tatuadores, todo esse cuidado com o corpo e tal. Eles também já estão aí há quase três meses fechados e a gente estava vendo até uma entrevista de um cabeleireiro, o presidente da associação de cabeleireiros da província de Treviso também, ele estava falando que é uma situação bem delicada. O Rafa viu o vídeo inclusive. Todos estão prontos sim para reabrir, sempre que tomando a precaução, tendo até três dependentes dentro do estabelecimento, podendo receber um cliente por dependente naquele horário fixo. Estão preparados sim para uma grande demanda, assim que reabrirem, que a previsão é dia 1º de junho. Eles estão pedindo inclusive para prolongar o horário de trabalho, ao invés de trabalhar das 8h às 6h, até prolongar, começando mais cedo e terminando mais tarde, para poder dar conta das pessoas que precisam. Esse mesmo presidente da associação aqui de Treviso, ele também está promovendo um protesto da mesma maneira que os outros lugares, mas dessa vez é ligando as luzes dos seus estabelecimentos, todos os estabelecimentos de cabeleireiro, barbeiros. Outro caso, aproveitando aí o gancho de cabeleireiro, uma outra dona de um salão falou que no último mês ela gastou milhares de produtos e esse mês inclusive ela vai gastar mais 3.500 euros de produtos e não está entrando nada para ela. E a ajuda do governo, que foi 600 euros, não deu nem para pagar o aluguel do estabelecimento direito. E ela já está pensando em um financiamento bancário. Ah, uma outra coisa sobre financiamento que está apertando é que semana passada já tinha 5 mil pedidos entre famílias e próprios negócios mesmo, os comércios pedindo. Porém hoje, atualizados os números, quanto? 30 mil pedidos de financiamentos. Então está um crescimento muito grande e é nítido o medo das pessoas com o amanhã, sem saber o que pode acontecer, como vai sobreviver e sustentar o próprio negócio ou a própria família. Outra entrevista que a gente viu foi um dono de uma auto-oficina, então já é uma outra área aí que também está pedindo para fazer protesto. Então ele também vai abrir as portas no dia 1º de maio, simbolicamente, claro. E ele também se pergunta como vai fazer com a sanificação. Porque, por exemplo, se alguém entra para comprar uma lâmpada de 3 euros, ele tem que limpar tudo quando a pessoa chega e limpar tudo quando a pessoa sai. E o produto e tal, ele falou que não vai nem compensar, né? Por conta da limpeza. Exato. Lembrando que a sanificação do carro, quando chega para fazer o trabalho e quando sai. Ou seja, para trocar uma lâmpada de 3 euros, ele tem que gastar 60 euros para limpar todo o carro quando chega e quando sai. Não é uma conta que permite ele funcionar. Ele vai começar a pagar para poder funcionar. Então é completamente inviável essa solução do governo. E um vídeo que está circulando muito aqui na nossa região, na nossa cidade, é uma doceria. O dono dela está convocando todos para irem até as praças, até os seus negócios, nesse domingo, ao meio-dia, para balançar as chaves em sinal de protesto, como muitas outras regiões estão fazendo. Como tudo isso que a gente falou, né? Esse protesto que para ele está... muitos negócios estão sendo fechados. Está uma situação bem complicada. Na verdade, a gente quer mostrar aqui em detalhe como estão as coisas. A gente sabe que no mundo está bem complicado também, mas a gente queria contar mais ou menos essa crise local. Uma outra situação bem complicada são pessoas que trabalham em Nero, que significa que não tem contrato. Ou seja, na hora de pedir ajuda para o governo, que são esses 600 euros que eles estão ajudando, como que faz se você não tem contrato? Como que você vai provar que você trabalha? Então, é muita gente aqui que não tem contrato de trabalho e fica com uma mão na frente e outra atrás. Então, imagina uma pessoa que não tem contrato, fica dois, três meses sem receber um euro como ajuda. Outras empresas que puderam já abrir as portas ou já vão abrir as portas a partir da semana que vem, elas não estão com tanto trabalho, né? Não. Infelizmente, a demanda de trabalho também caiu, justamente por conta de toda essa situação. Então, o que eles estão fazendo? Estão diminuindo os dias de trabalho. Ao invés de trabalhar de segunda a sexta, estão trabalhando de segunda a quarta-feira e dando a caixa de integração de quinta e sexta-feira para todos os funcionários, pelo menos inicialmente nesse mês de maio. Então, as empresas estão tentando se virar um pouquinho aí com essa crise que está pegando todo mundo. Então, a gente quis passar um pouquinho de tudo o que está acontecendo aqui. Resumindo, né? Os italianos não podem ser demitidos. O governo está tentando ajudar dessa forma, porém, entretanto, todavia, muitos negócios estão vindo a fechar as portas e logo muitos estão perdendo o emprego, sim. Escreva aqui nos comentários como estão as coisas na sua região, se tem algum plano de voltar ou não, para a gente compartilhar mais informação o máximo possível. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.